Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque na capa do seu jornal de hoje, pode encontrar Barcelos, que agradeceu aos autarcas o trabalho ao serviço do Conselho. A distinção foi feita ontem, na celebração dos 96 anos de elevação do Conselho ao Estatuto de Cidade. Ainda em destaque, a arte e sabores tradicionais dão vida à Famalicão na feira de artesanato e gastronomia, que decorre até ao dia 8 de setembro. Por último, no desporto, derbys à Moda do Minho realizam-se hoje, às 8h30, com o Sporting Clube de Braga a deslocar-se ao Reduto do Gil Vicente e o Vitória Sport Club a receber o Futebol Clube do Famalicão. Não perca também um novo episódio do Fora de Horas, com a entrevista ao cantor Zé Amaro. Encontre estes e outros destaques do seu diário domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão impressa, em qualquer quiosco perto de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.